Alô, alô, ouvintes do Brasil, muito boa tarde! São 16 horas e 45 minutos, a partir de 19 horas e 30 minutos, a bola vai rolar aqui no Maraca. É um jogão de bola pra você, pela semifinal da Copa do Brasil. Luminance Corinthians, vem comigo, vem comigo, curtiram esse jogaço aqui na Rádio Sonora FM 98,7. O nosso repórter Alô Espina Crack 10, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pedro Corrêa, boa tarde aos amigos da Rádio Sonora. Já estamos aqui no palco, o maior palco do futebol mundial, Maracanã. Daqui a pouquinho a bola rola, Fluminense Corinthians, jogo de ida, semifinal. E aí, Pedrão, tem favorito? Eu acho que hoje vai dar empate. E empate? É, empate é um bom negócio para o Corinthians. O Corinthians deverá vir com a sua força máxima. O Fluminense também, a partir das 19h30, a melhor transmissão do Rádio Esportivo Brasileiro. Com ele, Pedro Golasso, o locutor da Rádio Sonora. E também, Luiz Moura. E aí, Luiz Moura. Obrigado.